Eles acharam mesmo que ganhariam uma final em nossa casa? Ah, que bobos! Nem ao menos uma partida ganharam até hoje. Esse foi o título paulista de 2019 do Coringão. A final aconteceu em dois jogos, o primeiro no Salão de Festas e o segundo na Neoquímica Arena. Na Vila Sônia, a partida terminou empatada em 0x0, um jogo xoxo. Já em Itaquera, o timão se sagrou campeão com uma vitória por 2x1. Danilo Avelar marcou o primeiro gol após cobrança de escanteio. E o Anthony empatou a partida antes de terminar o primeiro tempo. Mas aí, aos 44 minutos do segundo tempo, do jeito Corinthians de ser, Wagner Love recebeu o belo lançamento de Sornossa. E finalizou de primeira, sem chances, para Thiago Mão de Alface Volpi. Esse foi o gol que rendeu este vídeo histórico do craque Neto. Gol no Curitia! Por que você não falou? O que é isso? Eu nem sabia que no craque está na Globo. Foi gol do Curitia! 2x1 para o Curitia! O que eu nem sabia? O que eu nem sabia? O que você não falou? Ou então, o nosso trigésimo e último título estadual do timão, que cravava o tricampeonato daquele time, que já havia vencido em 2017 e 2018. Lembrando que todas as conquistas foram com o técnico Fábio Carilli. Vamos mandar vibrações positivas para o nosso elenco, então já manda aqui nos comentários um Vai Corinthians para a gente chegar com tudo nas finais do Paulistão. Tamo junto! Fui, comente, compartilhe e Vai Corinthians!